Hoje é o grande dia, o dia que eu vim buscar a minha princesa, a princesa do Brookhaven, é isso mesmo, hoje eu vou conhecer a minha nova filha e eu vou levar vocês comigo, vem comigo galera, é hoje que eu vou conhecer ela e eu tô tão feliz, tão feliz, ei moça, tudo bem? Olá Rei Lipe, tudo joia, você está ansioso pra ver sua filha? Eu tô muito ansioso, muito mesmo, eu tô todo me tremendo, eu não sei nem o que falar, eu tô realmente, não sei o que falar, ela já está prontinha, é só ir lá no berçário e pegar, parabéns sua filha linda, ah beleza, muito obrigada, muito obrigada, ai vamos lá galera, vamos lá, eu tô com um pouco de medo, mas, mas, ai eu tô tão ansioso pra ver a minha filhinha, vamos lá, vamos lá, Ai agora, não colocaram o nome nas crianças, qual será a minha, será essa, será essa, qual será a minha, essa é a minha cara, mas essa também é a minha cara, ó, ei moço, o que que tá pegando aí, hein? É minha filha nasceu e eu não sei se é essa ou se é essa, vocês não colocaram o nome? Tá na cara que a minha é essa daqui, tá na cara que a minha é essa, ela é a minha cara, a minha cara, será? Sim, pode, eu acho que essa é a minha, bom, se essa, se essa é sua, Essa é a minha É isso aí, meu amigo, olha, boa sorte pra você, que você crie com muito amor e carinho a sua filha, tá bom? Tá bom, boa sorte pro senhor também Ah, muito obrigado, pode ter certeza que eu vou cuidar dela com muito carinho, com muito carinho, minha filhinha bonitinha Ai, tá tudo certo, doutora, muito obrigado por tudo, tá bom? De nada, Relipe, aproveita sua filha, ela é linda Ah, obrigado, obrigado, igual o pai Vambora filhinha, vambora pra sua nova casa Ah, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz Você é minha cara, filha Mas nós vamos passar as necessidades um pouco, filha Mas eu vou vencer na vida, não se preocupe, eu vou cuidar de você Você vai ser muito esperta Vambora, minha filha, vamos embora, minha filha Alguns anos depois Ai, acabei de limpar essas vasilhas, tinha tantas vasilhas aqui E já tá quase na hora do filme começar Eu preciso chamar a minha filhinha Lelêzinha Lelê, Lelê, minha filhinha Ai, pai, ai, pai Filha, eu já tava subindo pra te chamar, nós precisamos ir Eu preciso levar você pro cinema Cinema? Ei, papai, eu adoro cinema É, mas hoje você vai comigo, mas você vai ficar bem quietinha Porque o papai vai ver o filme favorito dele, ok? Ai, tá bom, pai, mas ele é legal, ele é legal É muito legal, filha, essa ação pura, ação pura Bora lá comigo, filhona Ai, que legal Você gosta de filme de ação, filha? Eu gosto, mas eu prefiro de desenho, pai Ah, então galerinha É bem mais legal Me fala qual desenho você mais gosta Coloca aqui nos comentários pra eu saber que desenho você gosta Vai que é um desenho igual o nosso Hã? Papai, papai, papai O que, filho, o que? O que você acha da gente parar rapidinho pra ajudar o pessoal que tá precisando, hein? Ai, filha, agora não, filha Eu preciso ver o filme, filha, agora O papai tá querendo ver esse filme há dias Por favor, papai, por favor, é rapidinho Ah, não, filha Ai, eu gosto Hoje não vai dar Infelizmente, hoje o papai vai ter que ver o filme mesmo Mas qualquer hora a gente para lá pra ajudar, ok? Ai, tá bom então, pai Vamos lá, filha, vamos lá Eu preciso muito ver esse filme É aquele filme de ação que o papai queria ver há tanto tempo Eu nem peguei pipoca Depois eu pego Ai, agora quietinha, filho Papai, tá bom, eu tô indo Já começou, quietinha, quietinha que já começou Tá bom Papai, papai Papai É o que, filha, é o que? O filme já começou Posso te perguntar uma coisa, pai? Fala, fala rápido O filme já tá rolando, filha Me dá um dinheirinho aí pra eu comprar alguma coisa pra comer Eu tô com fome Ai, ai A porta do carro tá aberta Vai lá e pega lá no carro, filha E não me atrapalha não Agora o papai tá concentrado aqui Ai, que filme legal Que filme legal Tchau Ai, ai Eu não vou conseguir ver o filme E pensar naquele pessoal lá Precisando de ajuda Eu vou ter que ir lá Se o meu pai não quer ir comigo Eu vou sozinha Deixa eu pegar esse dinheiro Pronto E agora eu vou chamar o meu amigo Laquinha pra ir mais rápido comigo No 3 vocês me ajudam, galerinha? 1, 2, 3 Vem, Laquinha! Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É, é isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Agora eu vi o pessoal Vem aqui Ah, Laquinha Obrigada, obrigada, Laquinha Tchau Agora eu vi o pessoal aqui Eu tenho que ajudar eles Eu tenho que ajudar eles Onde está? Espera aí, mas Espera aí Tô chamando o papai Papai, papai Olá, filha Tem alguém chamando Vem aqui Ai Quem é? Quem é? Oi, sou eu Tudo bem? Pois não Só desejo o quê? Eu queria vir aqui Pra ajudar vocês Hã? Ajudar? É, toma aqui Esse dinheirinho Pra vocês Nossa, papai Ela quer ajudar a gente Ah, eu sou a princesa Lelê Eu passei aqui de carro E achei que vocês Estavam precisando de ajuda E eu trouxe Esse dinheirinho pra você Precisa? Se você não quiser Eu pego, tá? Não Vou precisar sim Isso vai me ajudar e muito Obrigado, princesa Ai, de nada Vai conversando com a Ed aí Eu tenho que ver As minhas panelas Que estão no fogo Obrigado De nada Oi, Ed Ei, princesa Lelê Muito obrigada Vai me ajudar muito Esse dinheirinho De nada Espero que o meu pai Compre uma roupa Bem bonita pra mim Ai, com certeza ele vai Vamos brincar um pouquinho Vamos Mas brincar de que? Aqui eu não tenho nenhum brinquedo Ai, não tem problema A gente pode brincar de amarelinha Não, peraí Lelê Peraí Lelê Eu lembrei Eu tenho uma bola ali Que o papai achou no lixo Peraí que eu vou pegar Ai, tá bom, tá bom Pega aí Lelê Pega aí Vou jogar Pode jogar Pode jogar Achei Lelê Pega aí Pega aí Joga logo Ed Joga logo Aí Pegou Que legal Eu peguei Eu peguei Ai, dá pra gente brincar de bola Ai, essa bola é muito legal Ed Muito legal Papai achou ela lá no lixo Lá embaixo Perto da praia Nossa, não acredito Ah Você tem bola, Lelê, na sua casa? Eu tenho um monte de bola Um dia você pode ir lá ver elas Ai, que legal Eu adoraria Nossa Esse filme foi incrível Esse foi o melhor filme que eu já vi Mas, mas Cadê a minha filha? Lelê Lelê, cadê você, Lelê? Ai, meu Deus Ela falou que ia vir comprar alguma coisa pra comer E até agora não voltou Já está ficando de noite Ai, meu Deus Ela não está no shopping Eu preciso procurar ela Eu vou rodar essa cidade toda atrás de você, minha filha Lelê Lelê, cadê você? Lelê Ai Princesa Lelê, cadê você? Princesa Lelê Ei, Lelê Ei, Lelê Joga pra mim, Lelê Joga pra mim O que que está acontecendo aqui? A minha mão já está doendo de tanto Cuidado com o carro, Lelê O que que está acontecendo aqui? Oi, pai O que que você está fazendo aqui, filha? Você estava no cinema comigo Ai, pai Eu vim aqui ajudar eles E conheci a Ed E acabei perdendo um horário Desculpa Filha Eu sei que você veio pra ajudar Mas o que você fez Foi muito, muito feio O papai quase chorou Na verdade, o papai chorou Dentro do carro Muito porque eu achei que eu tinha te perdido pra sempre Então, por favor, filha Nunca saia de perto de mim de novo Mesmo que seja pra fazer uma coisa boa, tá, filha? Era só você estar esperando o filme acabar Nós íamos vir aqui Ai, pai Desculpa Me desculpa, por favor Eu nunca mais vou fazer isso Moço, moço Tá bom, minha filha Foi culpa minha Foi, pode falar, garotinha Eu que chamei ela pra brincar de bola Não, não foi culpa sua A brincadeira não é o problema, tá bom? Não é Porque se ela tivesse me pedido quando eu tivesse tempo Eu ia deixar vocês brincarem O problema é que ela saiu sem me avisar Então, eu vou colocá-la de castigo Mas depois vocês podem brincar depois do castigo É só pra ela prender mesmo, tá bom? É bom Eu não quero brincar de castigo, papai Pode entrar lá no carro Pode entrar no carro Que lá em casa a gente vai conversar Tchau, Luiz Vai lá pro carro Tchau Ei, ei, garotinha Oi Qual o seu nome? Meu nome é Ed Ei, Ed, tudo bem? Olha só É... Desculpa aí por ter brigado com ela na sua frente Ela te deu alguma ajuda, alguma coisa? Sim, ela foi muito gentil E eu vou comprar um belo vestido pra mim E vou comprar um sapato bem lindo E eu quero aprender a desfilar E eu vou aprender o inglês E vou ser muito curta Nossa, você falou tudo que uma princesa precisa ter Você tem... Você tem jeito pra ser uma princesa Pena que não deu sorte Nossa Olha aqui Toma, pega esse dinheiro Obrigada, majestade Agora você pode ir no shopping Comprar as melhores roupas que você quiser, ok? E aproveita e dá um pouquinho pro seu pai também Pra ele comprar uma roupinha nova E alguns móveis pra sua casa Depois a gente passa aqui pra trazer um pouquinho de comida a mais pra vocês Pode ser? Ai, muito obrigada Fico muito agradecida, majestade Ah, de nada, de nada Nossa, você é mesmo muito educada e elegante Você age como uma princesa Ah, são suas palavras Muito obrigada Eu vou entrar na minha residência Ok, ok Nossa, que menininha legal Agora eu preciso colocar minha filha de castigo Filhinha Vamos para o castigo Ai, papai, não Por favor E aí, filhona Tá gostando do seu castigo de pescar com o papai? Ai, pai Você sabe que eu não gosto disso Ah, filha Você fez coisa errada Agora vai pescar com o papai O papai adora pescar Você sabe disso Ai, isso é muito chato Isso é coisa de menino E eu não gosto Chato nada Isso é muito, muito legal, minha filha Muito legal mesmo Ei, levanta do chão E você vai ficar fazendo birra até quando, filha? Ah, eu caí, pai Eu caí Mas eu não gosto disso Ai, tá bom então, filha Castigo cancelado Já que você não quer pescar comigo Ah, eu vou tomar sorvete sozinho Ai, não, pai Sorvete Eu quero sorvete Me dá sorvete Me dá sorvete Por favor Sorvete É... Não Não vou dar Ai, vamos lá tomar um sorvetinho Já que ela não quer participar do castigo comigo Para, pai Me dá sorvete Por favor Então pede desculpa e fala que ama muito, papai Desculpa, eu te amo Me dá sorvete Me dá sorvete Me dá sorvete agora Agora, agora, agora Tá bom Papai vai lá colocar a roupa de rei E você vai colocar a sua roupa de princesa E nós vamos lá tomar sorvete, ok? Eba Tá bom, pai Te encontro aqui embaixo, filhinha Te encontro aqui embaixo Lelê Princesa Lelê Minha filha linda do meu coração Que eu amo tanto Ai, papai Ai, você tá linda Minha princesinha favorita Ai, obrigada, papai Vamos tomar sorvete agora Bora, bora Entra no carro Entra no carro Peraí Meu telefone tá tocando Ai, deixa eu ver quem é Alô Com quem eu falo? Alô, Rei Lipe Eu, pode falar Com quem eu falo? Aqui é a médica do hospital Aonde você pegou a sua filha Que saudade de você Quanto tempo eu não falo com você Tudo bom Tudo ótimo, tudo ótimo Ai, senhor Senhor Lipe Eu acho que não vai tá muito ótimo Eu preciso que você compareça Aqui no hospital Com urgência Você e sua filha Pode ser? Hã? O que? Aconteceu alguma coisa? Sim, seu Lipe Vem pra cá Que eu Só aqui que eu posso conversar com o senhor Ai, tá ok Tá ok Estamos indo por aí Ai, na hora do sorvete Tchau Já tô indo Já tô indo Tchau Eu te aguardo Ai, filha Filha Mudanças de planos Vamos pro hospital Pro hospital, pai Não Eu quero sorvete Ai, mas a gente tem que dar uma passadinha lá Depois eu prometo que compro sorvete pra você Filhona Ai, tá bom Já estamos chegando Filha A gente vai comprar sorvete já Ai, nossa Ô, ó Qual me atropelou Nossa, olha lá Sua amiga que tá na nossa frente O pai do seu amigo Nenê Nossa, que perigo, hein, pai Ei, galera Quase que vocês foram atropelados, hein Ei, seu rei Tudo bem? Tudo ótimo Ei, nossa Eu gostei, hein O que vocês vieram fazer aqui? Ah, viemos aqui Que a Mula ligou pra gente Pra te dar um pulinho aqui Aí viemos ver o que é Ah, entendi Ah, beleza Eu também, eu também Vamos sentar aqui e esperar então, né Eu tenho que fazer Vem, minha filha linda Vem, minha filha Vem, papai Vem, papai Vamos sentar Vamos sentar aqui junto com eles também E vocês vieram fazer o que aqui? Ah, aconteceu a mesma coisa Ligaram pra gente Mandaram a gente vir Aí a gente veio, né, filhinha? É, mas eu queria estar comendo sorvete agora Ih, eu tô reparando um negócio aqui Essas tranças Da sua filha Quem fez? Ficou perfeita Para essas princesas Lá do reino Onde eu morava Ei, seu rei Lembra aquele dinheiro Que o senhor me deu? Sim, sim Ai, eu olhei na revista Umas tranças tão lindas Aí eu fui lá E papai Deixou fazer Essa trança Tão linda No meu cabelo Nossa Ficou bonito mesmo, hein? Ficou muito lindo Ficou muito igual Tipo Muito mesmo Igual As princesas Do meu reino Nossa Nossa Viu papai Ele falou que eu pareço uma princesa Mas você é a minha princesa mesmo Você é linda Obrigada papai Você é meu orgulho Te agradeço Quando veio pegar sua filha É Houve um erro no hospital Que as enfermeiras não colocaram o nome nas crianças Ai, eu lembro desse dia E quando a gente foi ver É Aconteceu algo Que não era pra acontecer Pera, 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 pera Pera, pera, pera Calma, calma Filha, por favor Parece que isso é muito importante Você poderia dar uma licencinha pro papai? Por favor? Ai, claro papai Eu já volto Tá bom Vai lá brincar com a Ed Ai, fala, fala Doutora Parece ser muito importante O que que aconteceu? Antes de falar Seu Lipe Eu queria te fazer uma pergunta Você viu se tinha um pai lá fora Com uma criança também? Tinha, tinha O senhor Alê Ele estava ali fora Ele A minha filha É amiga da filha dele Ai, muito bom Pera aí que eu vou anunciar ele aqui Tá bom Ai, galera O que que tá acontecendo? Senhora Alê Por favor comparecer A recepção interna Galera, galera Vai colocando aqui nos comentários Por favor O que que tá rolando? Eu não sei o que tá acontecendo Eu já quero saber antes dela Coloca aqui rapidinho Coloca aqui rapidinho E, e, e E se vocês estão gostando da historinha Enche de coraçãozinho vermelho Aqui os comentários também Ai, eu tô com muito medo Dessa notícia Vamos ver o que vai dar Chamaram aqui O senhor Alê Foi daqui que chamaram? Olá, senhor Alê Oi Seu Alê Como eu estava falando com o rei Eu não tenho uma boa notícia Para você também Não tenho uma boa notícia? Como assim? Vocês lembram que quando vocês Vieram pegar as suas filhas Não tinha nome no berçário? Sim Nós lembramos Nós lembramos Pois é Infelizmente vocês pegaram as crianças trocadas O que? Como assim? Como assim? Senhores, senhores Calma Meu Deus Vocês desmaiaram Acordem Acordem, acordem Por favor Acordem, senhor Alê Senhor Alê O que que tá acontecendo? O que que tá? Isso tá acontecendo mesmo? Isso não é um sonho? Senhor Alê Infelizmente isso não é um sonho Eu sei que foi um erro do hospital Um erro? Mas nós precisamos acertar as coisas Isso não pode ficar assim Então quer dizer que a filha do Alê é a minha filha, a princesa verdadeira e a minha filha é a filha do Alê? Sim, senhor rei Desculpa Ai meu Deus Desculpa Mas... E agora? E agora? Não, minha filha é minha filha Mas a minha filha é a sua filha? Isso Nós precisamos conversar e resolver isso como homens Homens adultos O que você acha? Tudo bem Vamos tentar fazer o melhor possível para não magoar as crianças Senhores, senhores Ah Eu preciso atender um... Eu preciso atender um paciente Então vocês fiquem à vontade, tá bom? Depois eu passo a papelada para vocês Tá certo Vai lá Tchau Vamos lá, Alê Nós precisamos conversar com as meninas E nós precisamos resolver o que vamos fazer, né Alê? Sim, vamos pensar, vamos pensar O que que poderia ser melhor para as crianças? O melhor seria... Não falar nada Porque eu amo minha filha Que é a sua filha Eu também amo a minha filha Que é a sua filha Agora, como a gente vai resolver isso? Eu já sei, eu já sei Só que tem muita gente escutando aqui Parece que não Mas tem uma galerinha que adora o canal E eles estão assistindo agora, nesse momento Então eu vou contar no seu ouvido Que vai ser um segredo, a solução Pode ser, Alê? Pode, fala aí O que que tá vendo? Pera aí, deixa eu contar pra você Hum... Aham 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 Boa ideia Boa ideia Vai ser muito bom isso Vai ser perfeito Então vamos lá Vamos comer Vamos começar o nosso plano, Alê Vamos, vamos, vamos Bora Meninas, meninas, meninas Ih, papai Ei, filha Papai, agora a gente já pode começar a ver Alê, eu tô toda bagunçada Eu não sei qual que é minha Olha só, meninas Ah, como assim? Nós precisamos dar uma notícia pra vocês E precisamos que vocês venham com a gente agora, agora Sério? Vamos lá, papai Vamos lá, papai Vem, filha Vamos, vamos lá Vamos com eles Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, né, Alê? Eu vou até aqui em cima Ah, que legal Ah, pode ir, Alê Pode ir Você já é de casa Que carro maneiro, rapai Você tem É o meu sonho ter um carro assim Ah, você vai ter Você vai ter, meu amigo Papai, eu tô entendendo nada Calma, Alê Relaxa Vamos lá pro barco que a gente vai conversar Vamos lá Nossa, papai Vamos lá Vamos lá Bom, garotas Olha só Nós precisamos conversar com vocês muito sério, né, Alê? É isso aí O que será, papai? Olha, o que aconteceu é que quando vocês eram bem pequenas, bem pequenininhas, quando vocês acabaram de nascer O hospital não colocou o nome de vocês direitinho lá no berçário Então, o que aconteceu? Eu e o Alê trocamos de filha Minha filha verdadeira é a Ed E a filha verdadeira do Alê é a Lelê O quê? Como assim, papai? Como assim, eu vou morar com ele agora, pai? Como assim, papai? Não, não, não Calma, calma, meninas Calma, meninas Fiquem calmas Eu e o Alê conversamos É aqui no barco Oba, vai ser muito legal Que legal Mas, peraí Nossa, que legal Peraí Então, Lelê Nós vamos ter dois papais? Dois papais E a gente é irmã agora? Sim Amei a ideia Agora, vocês duas são princesas Agora, vocês vão morar aqui e lá Na outra casa Vocês podem trocar a hora que vocês quiserem Para vocês não ficarem longe da gente Ai, que legal Eu odeio isso Então, olha Lelê, vamos mostrar o barco para eles Eles têm que saber onde é o quarto Onde que é tudo Na verdade, o Alê Porque a Ed mora onde ela quiser Vem, Ed, conheceu seu quarto Aqui é o quarto do barco Ué, aqui é o quarto Ah, que legal esse quarto, hein Aqui em cima tem um deckzinho Que o Alê pode vir pegar uma prainha de vez em quando Ai, está muito legal, hein Aqui em cima pode vir Pode pisar no vidro Que o vidro aguenta Aqui tem uma fogueirinha Tem umas cadeirinhas Para vocês se divertirem Que massa E ali embaixo Eu estou amando Tem cozinha Que é onde vocês já conhecem É A gente acabou agora aqui Nossa Eu amei Lindo Eu também amei isso Obrigada Papai Livre E obrigada Papai Alê Agora eu tenho dois papais Eu estou muito feliz É Olha só, meninas Agora eu vou lá para a minha casa Vocês podem brincar Colocar a roupinha que vocês quiserem Eu vou dar uma descansada Que hoje o dia foi cheio, né Alê É isso aí, Limpinho Tchau, tchau Falou, Alê Eu vou pescar um pouquinho aqui Vai ser muito bom te ter como vizinho, Alê Valeu Vamos pescar, vamos pescar Partiu Ai, Ed, eu estou tão feliz Que agora a gente é amigas e irmãs Eu também estou muito feliz Eu também estou muito feliz A gente era São amigas E agora nós somos Princesas Amigas Irmãs Isso é muito legal Galerinha, galerinha Muito obrigada por assistir até aqui Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho E tchau Papai, papai Ei, filha Eu estou tão feliz Porque chegou o dia das minhas férias E a gente está indo para o Brooklyn Tá gostando, filha? Sim, papai Eu aluguei esse avião somente para a gente viajar sozinho Papai, papai Por que o avião está tremendo assim? Ah, não se preocupa não Isso é só turbulência É normal Todo avião passa pelas nuvens E aí dá essa turbulência Papai, mas está tremendo muito Eu já estou ficando com medo Calma, filha Logo e logo nós estamos chegando Calma Vai lá ver com o homem lá Que dirige o avião O piloto lá, papai Para ver o que está acontecendo Tá, filha Vou ver Espera aí um pouquinho Tá bom Filha, filha Filha Cuidado O avião está caindo Filha Cadê você? Papai, o que nós vamos fazer? Papai Eu estou com medo Se proteja, filha Senta Coloca o cinto Coloca o cinto, filho Papai Não se preocupe Logo nós vamos acabar Vai acabar com isso Calma, filha Papai 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 Cadê você, papai? Eu estou muito machucada Papai Onde está você, papaizinho? Eu estou sozinha aqui, papaizinho Papai Vocês ouviram isso, meninas? Vocês ouviram esse barulho também? O que aconteceu? Sei lá Que barulho grande foi esse? Que barulho grande foi esse? Caramba Será que é um vulcão? Alguma coisa do tipo? Sei lá Eu acho que a gente Eu vou subir aqui no telhado Para averiguar Deixa eu ver se eu estou vendo Alguma coisa aqui Cuidado Eu vou subir aí Para te ajudar Não tem nada Não tem nada, galera Não tem nada Vamos dar uma olhada lá fora Para ver se a gente acha alguma coisa Vamos Vamos, vamos, vamos Vem, meninas Vem, vem logo Ai, será que aconteceu? Foi para cá o barulho Vocês lembram? Foi para cá, não foi? Eu não vi nada Eu não vi nada Olha, tem uma garotinha ali Será que aconteceu alguma coisa com ela? Ei, ei, ei Ei, menininha O que aconteceu com você? Oi, quem são vocês? Eu sou o Lipinho Eu sou a Nelê E você? Oi Eu não sei quem sou eu Como assim? Você não sabe quem é você? Eu só me lembro que eu tenho um papai E acho que nós caímos Eu não sei, não sei Será que foi um avião que caiu? Porque a gente ouviu um barulho muito, muito, muito alto Parecia que o mundo estava caindo É mesmo? Ai, a gente está perto do aeroporto Ou será que você veio de outro mundo? Eu não sei, meninos Eu estou muito triste Eu bati a cabeça Está doendo Olha, olha Calma A gente vai te levar para o hospital A gente vai te levar, tá bom? Você deixa a gente cuidar de você? Eu não quero ir para o hospital Eu tenho medo Ai, meu Deus Eu preciso de ir para o hospital Você quer brincar? Eu quero Eu gosto de brincar Ai, meninos Eu como eu resolvo as coisas Criança gosta de brincar Não de ir para o hospital Bora lá para a procinha Então brincar Se ela estiver passando mal Você não sabe Você está muito ruim, moça Eu estou com um pouco de dor de cabeça Olha, olha Ela tem uma capa Nossa, essa capa é bem maneira E ela tem uma coroinha pequenininha na cabeça também Você não era uma princesa não, era? Eu não sei Eu não sei mesmo Eu não sei Ai, parou de chorar Ela perdeu a memória Ela não lembra de nada Então vamos ajudar ela a lembrar Sabe o que a gente vai fazer para ajudar você a lembrar? O quê? Comer hambúrguer Ai, Lipinho, você só fez isso comer Ai, eu também Eu estou com toda fome Bora, bora lá comer um hambúrguinho E depois a gente volta Vamos chamar o Laiquinho O Laiquinho vai ajudar a gente a desvendar esse mistério Tá bom Galerinha, imagina a gente chamar o Laiquinho aí, tá bom? No 3, vocês escrevem aí nos comentários Vem, Laiquinho Beleza? Vamos lá 1, 2, 3 Dê Laiquinho Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho para cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Vamos lá, meninas Vamos lá, vamos comer um hambúrguinho Hoje é de graça É por minha conta Já conversei com a mulher ontem à noite Oba, Lipinho O Lipinho sempre consegue comida para a gente de graça É claro, eu fico trabalhando até a noite lavando as vasilhas daqui Olha, já deixou até prontinho Pode pegar à vontade ali, meninas Ah, que delícia Nossa, eu amo hambúrguer Ainda mais de graça que eu não tenho dinheiro mesmo Nossa, meninas Que lanche gostoso, hein Tava uma delícia mesmo Tá muito bom mesmo, Lipinho Você arrasou Gente Mas foi, Taro? E se os pais dela Estiverem procurando ela? Ai Eu não sei, Taro Será que eu tenho pai? Você será que você tem pai, moça? Eu tenho um pai Mas eu não me lembro Eu lembro só que eu caí E batia a cabeça Coitadinha Deve ser horrível Eu não sei lembrar de nada É verdade Eu não sei nem meu nome O que você acha de dormir com a gente hoje Nas nossas barraquinhas Lá na caverna mal-assombrada Mal-assombrada? Que legal! É É mal-assombrada Mas é porque a gente fala que é mal-assombrada Pra ninguém entrar lá e bagunçando tudo A gente gosta de bem silêncio Pra gente dormir tranquilo Né, menina? É, pra ninguém entrar Nenhum invasor entra na nossa casinha Eu não lembro nem meu nome Ai, meu Deus E agora? E agora? Vamos lá Vamos lá pra nossa caverna A gente descansa E amanhã a gente vai procurar o seu papai Pode ser? Pode ser É, uma boa ideia Aí a gente descansa É muito melhor Fechado Vamos lá Vamos lá Ai, tomara que você goste da nossa caverninha Ela é um pouco humilde Mas você vai gostar Vem, vem meninas A gente já tá chegando A gente já tá chegando Ó, essa é a nossa casinha Aliás, nossas barraquinhas Mas ela é a nossa casinha Mesmo assim A minha barraquinha é roxa É Que legal E a minha também é roxa Tem espaço bastante pra você É verdade Então você pode escolher a barraquinha O que quiser Eu já vou deitar aqui na minha Logo, logo escurece Acho melhor a gente deitar Aqui fica um pouco escuro Né, meninas? É verdade Eu vou deitar Eu vou deitar então também Fazer agora mesmo E elas já estão todas dormindo Olha lá Deixa eu pensar Deixa eu pensar Já sei Eu vou colocar aquela máscara assustadora Eu vou assustar elas Peraí Deixa ele dentro Pegar na caverna Elas vão ficar muito assustadas Galera Eu tô assustador Olha só como eu sou assustador Chegou, agora Eu vou dar o susto deles agora Vamos lá comigo Vamos lá comigo Não sai do vídeo E ó Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Beleza? Já deixaram o like? Se vocês o deixaram Eu vou aí Assustar vocês de noite Vamos lá Vamos lá Eu vou por trás Vou pegar a Lelê primeiro É, vamos lá Lelê Lelê Olha pra trás O que? Meninas, acordem É o monstro da noite O que que tá acontecendo aqui? Sou eu, menina Sou eu Relógio, olimpio O que que é isso? Vai comigo Essa é a hora que fica fazendo isso Eu só queria brincar um pouquinho Eu tava entendendo Que susto Você deu Tá bom Isso não tem graça, olimpio Não faz isso de novo Ah, mas quando eu ia usar a minha máscara O Halloween tá demorando demais pra chegar Eu quase morri do coração Eu também Eu fiquei muito assustada Eu também Fiquei um pouco assustada Nunca vi isso Relaxa, meninas Relaxa Vamos voltar a dormir Que amanhã vai ser um dia muito legal Tá bom, meninas? Tá bom Não, não faz isso de novo Não faz Senão eu vou fazer a gente ir na cama Tá bom Galera, galera Oi, oi Oi, Lelê Eu tive uma ideia No três eu vou estourar esse balão E ele vai acordar num susto É uma boa ideia É uma boa ideia Vou falar baixinho pra ele não acordar Fala baixinho É isso aí Vamos lá Dois Dois Três Três Ah Que que é isso? Que que é isso? Não, não, não Por favor Não, não Não vem atrás de mim Não vem atrás de mim Seu moço Não vem atrás de mim Calma, Lelê Calma, Lelê Calma, Lelê Calma, Lelê Não, monstro Seu moço Por favor Não, não, não Lelê Minha, Lelê Vamos assustar as pessoas Ah, vocês me pagam, meninas Vocês me pagam Isso não vai ficar assim Foi muito engraçado, Lelê Sua cara ficou muito engraçada Foi muito engraçado mesmo Mas agora chegou o grande dia A gente tem que procurar o seu pai Ou a sua mamãe Beleza? Mas antes Vamos comer uma pizza? Hoje tem pizza grátis lá no shopping Ah, então vamos embora Vamos embora Bora Nossa, essa pizza tá realmente uma delícia Ai, essa Coca-Cola tá tão geladinha E vocês viram que a Marinette deixou a gente ver um cinema grátis hoje Nossa, ela é muito legal Eu amo ela Nossa, a pizza tá muito gostosa Eu acho que a gente podia guardar um pouquinho da barriga pra comprar pipoca Ai, é verdade A gente não tem dinheiro pra comprar pipoca Guardar um pouquinho da barriga, Taru Ai, eu também tenho que guardar a barriga Ah, galera Ela é assim? Ah, deixa pra lá, deixa pra lá Bora, bora lá ver um cineminha agora, galera A Taru é meio doidinha Guarda a barriga Deixa eu comer mais um pouquinho de pizza, então Vem logo, Taru Vem logo Eu tô indo O filme já vai começar Ai, eu vou sentar no meio Sai que o meio já é meu Ai, de terror Eu tô com medo Ai, vamos ver Vamos ver de que que vai ser A Sandra, muito divertido estar com vocês, meus amigos Extra, extra Estou aqui com o rei de Brookhaven Ele que caiu de avião Nesse último final de semana E está passando por um drama muito Mas muito horrível Fala um pouco do que está acontecendo Rei Ale Meu filho, eu estava de avião E de repente deu uma pane no avião O avião caiu E eu, nesse momento Eu não sei aonde que está a minha filha A princesa Ed Ela está desaparecida, seu rei Ale Sim, eu estou aqui preocupado Que eu não sei o que fazer Eu não posso sair agora do hospital Mas eu peço a todo mundo Que esteja assistindo esse vídeo E se souber de alguma coisa Dê notícia da minha filha Eu posso ajudar financeiramente A muitas pessoas que dão alguma informação da minha filha E qual seria o valor da recompensa Para quem tiver informações da sua filha, seu Ale? Eu vou dar um milhão de real Um milhão de reais? Isso, um milhão Galera, um milhão de reais Para quem tiver informações da princesa Ed Eu já vou lá procurar Vai que eu acho Tchau, tchau Ale Tchau, rei Ale Galera, vocês Ixi Olha, ela dormiu, galera Ai meu Deus Galera, galera, galera Volta aqui e acorda Tchau, olha Ponto daí, mano Oi, oi, oi O que foi? Vocês viram essa reportagem? Eu vi, eu vi Eu achei que eu estava sonhando Será que é ela, Lipinho? Eu estou achando que ela é a princesa, galera Vem aqui, dá uma olhada Parece mesmo Ela tem uma coroinha de princesa E essa capa não me engana Eu sabia que ela era uma princesa Nossa, e esse cabelo? Mas ela dorme meio estranho para uma princesa, né? É verdade E cabelo para baixo Ela tinha que ter um defeito, né? Galera, deixa eu falar com vocês Vocês escutaram o que o moço falou? Que vai dar um milhão de reais para quem achar ela Nossa, Lipinho Eu outro dinheiro E esse dinheiro todo ajuda a gente até a sair da rua É verdade E o papai dela está lá no hospital O que vocês acham de a gente chamar ela e levar ela lá no hospital? É uma boa ideia, Lipinho Ela vai ficar muito feliz, né? Verdade Eu acho que sim Vamos acordar ela No 3 a gente dá um gritão Galera, vocês ajudam a gente a gritar aí também, tá bom? Ó, no 3 todo mundo gritando e ela vai tomar um susto Porque ela já gosta de dar susto nos outros, né? Vai 1, 2, 3 Acabou Que susto, que susto Que susto, né? Olha só A gente descobriu alguma coisa sobre você O quê? E você vai ficar muito feliz Muito mesmo A gente descobriu, mas a gente vai fazer uma surpresa para você Sério? O que vocês descobriram? Eu já estou curiosa Segue a gente A gente vai te levar para o melhor lugar que você poderia estar Vem, vem, meninas Vamos levar ela lá logo Vem, vem logo, meninas Vem logo Que demora, que demora Eu já estou cansada de morrer Eu estou ansioso Vem, vem, vem A gente precisa A gente precisa encontrar alguém Filha, filha É você mesmo Ele é o seu pai Ele é o seu pai O seu nome é Ed Eu estou me lembrando Ei, filha Lembra de mim, não? Papai Que saudade de você, papai Isso, filha Quanto tempo que a gente não se vê Nossa, você está bem, papai O avião caiu com a gente, filha Você lembra disso? Eu falei que a gente ia conseguir, Ed Eu falei que a gente ia conseguir E a gente descobriu que você é uma princesa Obrigada, Libio Eu estou tão feliz Obrigada, obrigada, meninas Quem são esses meninos aí? Quem são? Fala pra mim Eles são meus amigos, papai Foram eles que cuidaram de mim o tempo todo Vocês cuidaram da minha filha? É, a gente cuidou Já que vocês cuidaram da minha filha E eu prometi ia dar um valor de um milhão de reais Pra quem cuidasse da minha filha e achasse ela Então, quem vai segurar o dinheiro? Eu Então é real, é real mesmo Esse dinheiro aí é tudo de verdade? Não, não Isso Vamos, filha Agora, vamos embora, filha É muito dinheiro Obrigado, vocês É muito dinheiro Bora, filha O avião já vai sair Vamos embora Tchau, princesa Tchau, princesa Puxa, galera Puxa, galera A gente ganhou o dinheiro Ela Salvamos a princesa E agora O que nos resta é só saudade Ela era tão legal, né, galera? E eu gostava tanto dela Eu gostava dela também Olha, eles estão ali ainda O que acha da gente devolver o dinheiro E falar que a gente quer a amizade da princesa Não dinheiro Será que vai ajudar? Será? Sim, vamos lá, vamos lá Ei, Reale, Reale Não, não, não Oi, oi Para, Reale Para, Reale Olha só, Reale Pega o seu dinheiro de volta A gente não quer o seu dinheiro A gente só queria continuar sendo amigo da princesa Devolve, Taru Devolve Toma aqui de novo Pera aí Eu não quero mais Nossa, então vamos fazer o seguinte Já que vocês não querem o dinheiro E querem a amizade da minha filha Eu convido vocês a ser amigo da minha filha E morar com a gente O quê? Eu não acredito É sério? Você vai levar a gente para morar no seu castelo? E você é uma princesa também? Sim, a primeira coisa que nós vamos fazer É chegar lá, trocar essa roupa de vocês E pode mudar essa cara de vocês Vocês estão muito tristes Agora vocês são o príncipe e as princesas Ah, obrigado Obrigado, Reale Obrigado O mais importante Muito mais importante que dinheiro É a amizade Amizade é tudo, galera Amizade, amizade É isso aí, meninos Então, vamos embora Vamos, vamos Ed, você quer ir correndo com a gente? Sim, é muito legal, papai Eles são os melhores amigos da minha vida Então vamos A gente se encontra lá, Reale Vai, crianças Vai, crianças Tchau, crianças Tchau Galerinha Muito obrigado por terem assistido até aqui Já vai deixando o seu like E se inscrevendo no canal E tchau 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 Tchau